Não sei mais quem tu és, nem lembro mais de nada O que passou, passou, não adianta prosseguir Estou farto, de ter essa dor no peito Fechei o Instagram, deixei o Facebook Não interessa ver onde tu andas a sorrir Estou farto, de ter essa dor no peito É o jeito que arranjei, sou pra poder sobreviver Busquei da minha forma um jeito de transparecer Eu sou forte No fundo sei que é mentira Eu finjo ter alguém a ocupar o teu lugar Buscando de mil formas um jeito de te superar Orgulho Porque eu ainda te respiro Por isso é que eu peço a Deus Por favor Por favor Me livra desse amor Por favor Porque eu tô cansado de sentir Por favor Se emenda o sol que te queima Inveja d'água que molha o teu corpo Não Não Eu já não Eu já não Com quem tu andas a sorrir Eu estou farto Porque eu ainda te respiro Por isso é que eu peço a Deus Por favor Me livra desse amor Por favor Porque eu estou cansado de sentir Por favor Se o meu sol te queima E veja de água que molha o teu corpo Por favor Me livra desse amor Por favor Porque eu estou cansado de sentir Por favor Se o meu sol te queima E veja de água que molha o teu corpo Por favor Oh, yeah No, no Oh, yeah No, no Oh, amor Me livra desse amor Meu Deus Pensado de sentir Em beija de água Oh, no Oh, no Obrigado, obrigado